Salve rapaziada e mais um vídeo relacionado a treta que tá rolando entre o pessoal da Main Street e o pessoal da 30 pra 1 Pois após o Orochi e o Matoê trocarem farpas no dia de hoje na internet O Orochi veio a público aí, se posicionou e mandou um recado pro pessoal aí da 30 Eu vou mostrar pra vocês aqui e logo em seguida eu vou explicar direitinho pra quem não sabe o que tá rolando Se liga só agora aí no papo do Orochi, tropa Que lhe speak rapaziada, gravação de clipe, valeu maridão, MD Chef, Kizzi, fique Em breve nos cinemas, nós tá tranquilão, não quer saber de história Quem quiser caô com nós é cada um de um lado mesmo, valeu, não tem que ficar de simpatia mesmo não O controle é todo nosso mesmo, outra dimensão, meu álbum de Afrobeat aí que eu tô divulgando já o meu estudo Tá ligado, mano? E o ritmo é esse, porra, aguarde Em breve nos cinemas, anota esse nome aí Ó o pretinho ali, ó, TKN, o rei do Afrobeat, porra Depois vocês vão entender o que eu tô falando Referência dos CRI é Rico Sapiência, por monstro Monstro no Afrobeat de mó tempão O resto é piada, que é bagulho de copiar flow de gringo Nós não tem nada pessoal com ninguém, irmão, cada um fazendo tio Entendeu? Nós é real Entendeu? Nós é real Bagulho de ficar copiando flow de Drake, os caralhos Entendeu? Bagulho é eu e Rico Sapiência, aguarde, puta a dimensão Alô, Rincô Nosso mostro Mano, pode nem se posicionar que os caras já querem ficar divulgando música E pá, 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 e os caralhos, os caras vivem o jogo Os caras querem jogar, nós vamos jogar, porra, cada um no teu lado, porra Não adianta ficar mandando fãzinho de fã clube vir comentar besteira na publicação dos amigos Entendeu, mano? O ritmo é esse Eita, rapaziada O Orochi acabou de postar uma prévia aí dessa música nova que ele vai lançar Onde o Matue comentou o Tropa dizendo o seguinte, se liga só Porque sumiu no direct E o Orochi também comentou dizendo no trap ou no afrobeat É nóis que manda Se liga só aí na prévia da música, Tropa Pra quem não tá ligado aí no que tá rolando, galera O Orochi mandou algumas indiretas após o lançamento da nova música do Teto Minha vida é um filme Onde o Matue e o Teto responderam aí dizendo isso daqui, se liga só Eu não vou roubar flow de gringo, vou trazer as pérolas, confia E colocou aí, hashtag outra dimensão referente ao seu novo álbum E continuou dizendo No qual o Matue respondeu dizendo o seguinte Graças a Deus eu nunca quis ser igual a você Tô aqui caso queira falar mano a mano Você veio na minha casa e eu te recebi como eu recebo um irmão Eu mantenho a minha gravadora na linha E ninguém aqui tem nada pra falar sobre você ou sua label Mas nitidamente você se sentiu por algo que foge do meu controle Seria massa a gente mostrar pra rapaziada que além de ser rico e bem sucedido A gente sabe ser cordial e respeitoso assim como prega o rap E terminou chamando Orochi pro X1 dizendo o seguinte Na dúvida faz assim irmão Lança um som no dia 30 pra gente medir as forças de forma saudável Conexão de máfia 30 do 4 Orochi terminou dizendo Nada pessoal contra esses cara O que vocês veem como treta Pra mim é novela Vagano sempre quis esse carro com nós Só era incubado Não tenho nada pra mostrar nem pra desenrolar Fé pra todo Assalto já no pulso Dia 5 do 4 Por sua vez o teto disse o seguinte Que cena hein Esse momento significa muito pra mim E pra história da minha terra Não tô pra perder tempo Discutindo minha musicalidade na internet Tudo num dia mó importante pra mim Montei um palco pra 10 mil pessoas na cidade em que nasci Tenho um show foda pra fazer hoje Nada vai me atrapalhar Bom rapaziada esse foi mais um vídeo de hoje Se você assistiu até aqui Fortalece com aquele like pra ajudar na divulgação E caso tenha qualquer novidade Eu vou trazer pra vocês Então é muito importante que você esteja inscrito no canal E com as notificações ativadas Certo tropa Valeu como sempre Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau